De Frente com Rick, um oferecimento, rede varejão, qualidade, que dá gosto. Uni, Uni Grace Cerâmicas, realizando sonhos. E Rick Martins Fotos, fotos são lembranças que o tempo não pode apagar. Fala turma, como é que vocês estão gente? Está no ar o meu, o seu, o nosso De Frente com Rick, gente. Hoje o programa está imperdível, com Bárbara Leôncio, campeã mundial e afletivo. Ela vai contar tudo, tudo o que se passou por ela todos esses anos de afletivo. Desde o início até agora. E tem uma história linda de superação. Você não pode ficar fora dessa. Fica aí que eu já estou voltando. Fica aí que eu já estou voltando. Eu estou chegando. Fala turma, olha quem está aqui no estúdio comigo. Bárbara Leôncio. Primeiramente eu quero te agradecer a sua disponibilidade, porque é difícil, e você comparecer aqui no De Frente com Rick. Obrigada. E eu quero saber uma coisa que todo mundo gostaria de saber. Como é que você entrou para o atletismo? Então Rick, eu colorecei através de uma amiga. Aham. Uma amiga chamada Amanda. Ela na época já treinava na Escola Silveira Sampaio. Sim. Os treinos eram às seis e meia da noite na época. Não tinha nada assim de dia. E um dia ela me convidou. Eu brincava muito na rua com os meninos. Aham. E sempre nas apostas de corrida eu ganhava e ela por ver isso me chamou. Eu fundi as curiosidades. Aham. E chegando lá eu conheci o professor Paulo Servo, conhecido como Paulo Barriga. E já de imediato no primeiro treino ele já observou um grande talento. Sim. Na época eu fui muito magra, mas ao mesmo tempo muito veloz. Sim. E já chegar ganhando das meninas que já treinavam ali na escola. Então ele chamou ali meus pais para conversarem. Ah. E ali eu comecei e não parei mais. E não parei. Até hoje, né? Até hoje. Pois é. E assim, você era bem nova naquela época. Você acha que por conta disso, talvez, você não teria vivido assim sua adolescência como uma criança normal? Você acha que por conta dos treinos e tudo mais, você deixou de ser adolescente já para trabalhar muito cedo? Sim. Eu comecei com nove anos, né? Caramba, nove anos. Foi nos anos 2000. Eu não esqueço. É. E realmente, desde os meus 12 eu já comecei a sair do país. Caramba. A partir dos 12 anos. Então realmente essa é a minha parte de força e adolescência. Sim. Foi sempre dedicada ao esporte. E o atleta não tem vida fora, vamos dizer assim, né? É dedicação, tanto dentro dos treinamentos como fora também, com alimentação, descanso. Tudo regrado, né? Então realmente essa é a minha parte da infância foi toda voltada para o esporte, dedicada mesmo. Entendi. E assim, no esporte, né? Tem disso de ele se lesionar, se machucar. Você já se lesionou, já se machucou perto de alguma competição importante? Já assim, eu infelizmente tive muitas lesões seguidas, né? Caramba. E já aconteceu assim, de ter, faltar às vezes uma semana eu lesionar. Caramba. Ou eu deixo de ir ou tento ir com a dor mesmo. Já fiz as duas coisas. Mas é o que o atleta está sujeito a passar, né? É, eu no ano passado, eu não sei se você sabe, mas eu cheguei a parar por 25 anos. Foi na época que eu fui para Paraty, junto com o professor Paulo, só fiquei trabalhando e eu parei mesmo. E, mas retornei em 2020. E assim que retornei, eu já comecei muito tempo parado, eu compro até acostumar. Caramba. Eu já lesionei, eu perdi, mas você perde um ano de competições, dependendo da lesão. Mas o atleta está sujeito a isso, né? O atleta está sujeito a isso. Infelizmente, é, todos os esportes, a gente está sujeito a isso, mas é onde vem a superação, né? É verdade, pior que a verdade. Fala, turma, como é que vocês estão, gente? Modernidade, praticidade e clássicos. Estamos falando de unigrace, unicerâmicas. Se você vai fazer uma reforma na sua casa, olha que produto maravilhoso. Unigrace, realizando sonhos. E me fala outra coisa. Assim, eu não sabia que desde os nove anos você já praticava. Sua família, né? Então, provavelmente, seu pai, sua mãe sempre te apoiou. E seus amigos também te apoiaram desde o início ou acharam aquela loucura, assim, na sua cabeça? Na verdade, acho que pra todo mundo era como se fosse um hobby, né? Ah, sim. Pra todo mundo era como se fosse um hobby. Mas quando eu comecei a sair do país, aí precisa de autorização de pai, de mãe, porque a menor de idade, eles começaram a ver que a coisa era um pouco mais séria. Mas, ao mesmo tempo, a minha família ainda era muito dispersa. Aham. Os meus amigos já entendiam mais que a maioria também treinava. Sim. Também treinava comigo na escola. Mas os meus pais, tios, eram muito dispersos em relação a isso. Sim. Poucas vezes acompanharam, né? Quando eu era mais nova. E eu acho que quando eu fui campeã mundial, que isso veio mais à tona pra eles. Aham. A ficha meio que caiu, né? Verdade. E aproveitando isso, como é que foi essa sensação de você ganhar a sua primeira medalha mundial? Nossa, assim, às vezes eu fico lembrando até hoje. Foi um momento marcante mesmo na minha vida. Até os dias atuais, eu sou a única brasileira e atleta da América do Sul com esse resultado em prova de velocidade. Aham. É a única medalha de ouro que tem. E, assim, foi marcante, né? Tudo que eu conquistei na minha vida foi através desse resultado. E até hoje, às vezes eu paro e falo, meu Deus, você ser o melhor do teu estado é uma coisa. Ser melhor do país é importante. Da América do Sul também, agora do mundo, é algo realmente que um atleta chega a um ápice, abaixo da Olimpíada, que a Olimpíada é o ápice do atleta, né? Mas, realmente, você pensa, pô, naquele momento, eu fui o melhor do planeta. E eu saí daqui de uma escola, em Pulisica. Poxa. Jacarepaguá, você chegar a um nível tão alto. E, na época, sem estrutura. Treinava na peste, em frente à escola. Eu sei disso, eu estudei lá. Sem estrutura. E chegar tão longe, realmente, a gente vê a superação e colocar, realmente, a determinação, independente do que, da sua realidade, acima de tudo. Verdade. Superação. Isso é, realmente, é uma superação. Sair de Pulisica pro mundo. Sim. Verdade. E me fala uma coisa, nesse tempo todo que você tá no atletismo, né? Algum momento, né, já passou na sua cabeça de desistir, de parar de treinar, de, ah, não, já chega, já deu pra mim, já passou na sua cabeça, é isso? Eu acredito que o atleta tem altos e baixos. Principalmente quando vem um momento de lesão. É um momento psicologicamente bem dolorido pra gente. Sim. É, como eu até adiantei essa pergunta antes, né, eu cheguei a parar, com os 25 anos, isso foi em 2016, acho que meio que, a minha ficha caiu quando as Olimpíadas passaram, que foi na minha casa. Foi a hora que eu pensei, nunca mais vai ter uma Olimpíada no meu estado, onde toda a minha família, meus amigos poderiam estar. Todo mundo que me conhece poderiam estar, eu nunca mais vou ter essa oportunidade. Então meio que ali veio uma frustração pra mim, realmente, eu abri mão, desisti, eu falei, já tinha operado o joelho também, meus joelhos sempre dando problema. Eu já tinha feito infiltração, eu falei, cara, eu não aguento mais sentir dor no joelho. Falei, eu não aguento, toda hora um problema. E naquele momento a minha cabeça realmente tinha desfocado também, fui pra bagunça, você quando tá longe de Deus. Você procura preencher o seu vazio em coisas que, a vida do atleta não tem como tá focado com bebida, com saída, com coisas dispersas. Tem que tá focado ali. E nessa época, antes assim de 2016, eu dei uma furtada, vamos dizer assim, muita pensão. Dizem hoje, a psicologia diz que eu tive a tal da Silva, a síndrome de, acho que é Bornout que chama. Se não me engano, não sei se essa palavra que mesmo se fala, mas é aquilo, você, todo mundo se preocupava, impressão em cima da barba, resultado, resultado. Eu mesmo eu me cobrava, mas a barba era humana, ninguém no momento parava pra analisar. E a minha cabeça tava uma loucura, porque é só resultado, tem que ter resultado, aí machuca, aí é resultado. E a patrocínio cobrando, é todo treinador, todo mundo cobrando. Mas lá dentro de mim, eu tava com vários conflitos e ninguém sabia. E infelizmente eu fui procurar isso, misturei com pessoas que eu não deveria, me levando por caminhos. E no final de tudo, eu me desencontrei do esporte. É o que eu enxergo hoje. Óbvio, que maturidade com o tempo. É, verdade. Hoje eu enxergo dessa forma, precisei amadurecer mesmo, passando por esses momentos difíceis. Mas com isso tudo, veio esse pensamento de desistir, o que eu nunca pensei. Caramba. A minha vida toda, mas nesse momento a cabeça ficou tão ruim que eu realmente abri mão e falei, não, agora eu vou só trabalhar, me formar. Não que tenha sido ruim, foi experiências que eu tive em Paraty Grandes também. Mas eu acredito que a gente tenha esses altos e baixos. Mas hoje, desde quando eu voltei na minha cabeça, até o momento isso não tá mais. Eu também acho que as pessoas têm que pensar que, assim, além da Bárbara Cleffa, existe o ser humano. E eles esquecem. É verdade. É, infelizmente. Fala, turma. Como é que vocês estão? Gente, quem é que não conhece os deliciosos cupos naturais da Rede Varejão Bandeirantes? Pois é, um mais gostoso que o outro. E você não pode ficar fora dessas, só comprar pelo WhatsApp ou ir em uma das lojas da Rede Varejão. Largo da Preguiça ou da Bandeirantes. Rede Varejão, qualidade, que dá gosto. E me fala uma coisa, em alguns esportes existe esse tipo de preconceito. Então, no atletismo, no início, não pense hoje, mas no início, você sentiu preconceito por ser mulher e estar no atletismo? Não, então o atletismo, ele, lá há muitos anos atrás, né? Mais de 10 anos. A primeira mulher competiu escondida numa maratona, porque era proibido mesmo a mulher participar. Eram só homens, vários jogos ali que se passaram e só homens competiam. Na época que eu entrei, já não tinha mais vida. Mas tem essa história do atletismo que mulheres eram proibidas, né? Quando eu entrei, já não. E eu até brinco, às vezes, que eu dou trabalho pros meninos no treino, né? Eu sou muito raçuda. Então, hoje, graças a Deus, desde a época que eu entrei, não tinha essa separação, né? Ah, que bom. E me fala uma coisa, você falou dele, assim, eu, assim, não sei se você sabe, eu que eu participei do atletismo, eu só ficava treinando lá, nada muito sério. E eu vi, assim, ele, realmente, ele era muito rigoroso e tudo mais. O que que você tem falado, como eu conheci ele como pau no barriga, o que que ele significa pra você hoje? A professora Paula é um pai, né? Ele me conheceu desde os meus nove anos e é até emocionante, assim, falar dele, porque ele realmente é uma pessoa muito importante pra mim. A palavra de tudo que eu teria pra ele é um pai mesmo. Ele que cuidou, orientou e me levou pra Paraty num momento difícil, que minha carreira americana dizia assim, desandou ele, não, Bárbara, vamos trabalhar comigo. Viu que as portas aí se fecharam, que infelizmente, no Brasil e no mundo, o atleta vale o resultado, hein? Não vem esse lado ser humano, o momento difícil de lesão, não. Ele vale o resultado e ele entendeu essa parte também, não, me levou junto com ele. Pra eu trabalhar nesse momento, lembra que eu parei e pensei, e agora, o que que vai ser de mim? Vou botar currículo, vou trabalhar, o que que eu vou fazer? Meus patrocínios acabaram, eu não vou mais ser atleta, ainda não era formada. E ele foi o momento que ele segurou na minha mão e me levou embora junto com ele. Foi o meu primeiro trabalho, trabalhar com atletismo. Cinco anos de experiência do lado de uma pessoa que me fez como atleta. Então, ele realmente, assim, é um pai pra mim, ainda vivo nos 84 anos, tô até pra visitá-lo agora. E, realmente, é minha inspiração como profissional, é minha inspiração como treinador. Foi meu tutor em tudo que eu sei hoje, até durante a faculdade. Então, realmente, assim, eu tenho uma gratidão imensa a ele, porque tudo que sou é grátis do tempo que ele tirou. Ele tava aposentado, mas ele falou, não, eu quero ajudar crianças a realizarem sonhos. Isso foi através da vida dele, que muitos aí se formaram, viraram grandes atletas, muitos descobertos por ele. Ele tem esse nome de descobrir talentos. As pessoas pegam pronto ele, não, e descobrem, e faz o atleta. Então, eu fui uma dessas pessoas, por isso que eu tenho cinco medalhas mundiais. Poxa vida, cinco! Cinco medalhas mundiais com ele. Tudo crianças que saíram daqui. Caramba, isso aí é muito importante. E dá pra perceber que você tem uma enorme gratidão por ele. Isso é muito bom. Muito, eu não sei. Porque é aquele detalhe que ele sempre fala, a mente vazia é a oficina do diabo. Então, ele queria tirar essas crianças da outra idade, queria colocar essas crianças pra estar fazendo algo no ponto da turma da escola. Então, ele realmente dedicou toda a vida dele com a oportunidade de estar trabalhando nos Estados Unidos, como ele teve em outros lugares, mas eu lembro que eu falava que ele não era pra ser, eu só tinha um propósito maior. Isso eu consegui, não só me ajudou, mas ajudou muito as vidas que passaram por um ano dele. Fala, turma! Ah, olha quem está comigo hoje, o Beba Seu Coco. Nas embalagens de meio litro e um litro de água de coco integral, sem aditivos e o suco de laranja, 100% natural, sem água, sem açúcar, sem adoçante e o melhor, sem conservantes. Beba na praia, beba no treino, beba em casa, beba seu coco. E por que não no piquenique também? Bom, Bárbara, agora a gente vai fazer um bate e volta, tá? Eu vou falar uma palavrinha que vier na sua mente que você fala, tá bom? Esporte. Tudo que sou. Família. Minha base. Deus. Tudo pra mim, prioridade. Atletismo. O que seria o que me mudou na história. E agora, a última palavra, você pode fazer uma frase, um texto, o que você quiser. Quem é? Bárbara Leônica. Bárbara Leônica é uma menina que sonhou desde muito nova, saiu da comunidade, batalhou muito pra ser tudo que tem hoje, desde uma família muito humilde e por conta disso ela sempre almejou ser diferente e alcançar, ter sonhos muito exaltos, não pra mostrar algo pra alguém, mas sim pra sair daquela realidade de vida que ela tinha, ajudar a mãe, ajudar o pai, a família. E hoje eu olho pra Bárbara e vejo que ela, muita coisa ela conseguiu, mas ela tem muita coisa pra conseguir ainda. Bárbara, há 20 anos, comprou sua casa, ajudou sua mãe a construir uma loja, rodou o mundo e o esporte foi o que salvou a vida dela. Eu vejo, assim, que realmente o atletismo, você falou, eu fiquei assim, atletismo, ele significa na verdade tanta coisa pra mim, mas o atletismo foi realmente que lá aos 9 anos me resgatou de muitas coisas que eu carregava internamente, né? Rejeição de pai, enfim, ser muito sozinha, ter cuidado dos irmãos, pra mãe poder trabalhar e criar, então o esporte foi o que realmente me salvou e que transformou a minha história. E que acredito que através do que ele fez comigo, ele também vai continuar fazendo na vida de muitas pessoas, eu tenho o sonho de ter minha ONG e também ajudar muitas crianças como um dia eu fui ajudada. Acho que a gente precisa retribuir a vida ao que ela fez comigo. É isso mesmo, caraca, olha, é emocionante mesmo, verdade. Bárbara, eu quero muito, de verdade, de coração, te agradecer, Zé, de você ter tirado um tempinho aqui pra vir aqui no de frente com o Henrique, eu tô muito feliz e quero que você deixe um recado aí pro pessoal, pro público, pros seus amigos, pra todo mundo. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com o Henrique nesse bate-papo, é uma coisa que eu sempre falo, se você tem um sonho, se você almeja chegar em algum lugar, tem um projeto, independente da sua realidade, independente do momento que você está vivendo, com muita determinação, com muita força, muita fé, acima de tudo, porque é Deus que controla tudo na nossa vida. Então, ter muita fé, você vai conseguir chegar aonde você almeja, onde você sonha, onde você planeja. Então, jamais desistam dos sonhos de vocês, lutem com todas as forças, que como eu consegui realizar muitos e ainda vou realizar outros, vocês vão conseguir também. É isso aí, obrigado, Bárbara. Até daqui a pouco, gente. Gente, que programa foi esse, né? Pois é, semana que vem, quarta-feira, a gente tem um encontro marcado às 7h30 da noite, aqui no de frente com o Henrique, viu? Beijão, fui! Tchau!